. Bora lá, né? Peitato, não é boa? . Bora peitar de tamanco, la ladeira. . Eu beba de manhã vindo aqui no Liminificado. . . Olha que monstra. Vai, Rafa, bora. Bico fino. Passarela, isso. Close. Porque elas são boas, né, meus amores? Olha. Tome, tome, tome. . Tá vendo, oi? Elas passam. Amiga, meu gloss pra retocar, por favor. Ali em cima, viu, na luz, menina? . 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 a melhor tem que dar presente aqui ó, come que é esloba, a mistura que a gente gosta, eu amo, olha os limões, olha, muita fruta, olha lá, olha gente, eu quero ficar louquinho esse esloba, olha esse bar gente, eu amei, 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 eu amo, e elas entregam mesmo gente, elas se dedicam, elas entregam coerção e aclamação, é o que? O que é isso Paroíba? Paroídeo? Ah, tá linda gente, olha o poder de Alexia gente, olha a entrada aqui da festa de Alexia, olha que lindo, parece que tem tudo, me bateu louco, olha que bolo perfeito, eu amei, olha meu velho da lança, mas hoje tá com a mulher, vem o vice, a mulher veio, quero nem barreira, viu? Olha que esloba, a mistura que eu gosto, meu coro assim, eu amo, que barra, mulher é seu, mulher é seu, não, é seu amiga, olha, eu fui demais, né meu amor, seu amor, gente, o look de Marcelli, o look de Marcelli, foi inspirado no look de Rafa Uke, mano, olha Marcelli gente, inspirado em Rafa, olha que linda, olha, olha, chutou com o Leocrat, eu não partiu, meu cachorro, meu coração, olha lá, ficou ali, vai barolinho, mald adaptations, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL